Salve, salve galerinha do canal, Matheus Falinha, tô na área mais uma vez Galera, hoje o nosso vídeo é sobre treinamento, cara Nós vamos melhorar a finalização com pé direito e pé esquerdo em forma de circuito, cara Muito top, você tem certeza que você vai gostar Antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão E não esqueça, cara, de ativar o sininho Clica no sininho aí pra toda vez que a gente postar um vídeo você receber a notificação aí, beleza? Beleza? Fechou? Então, bora pro vídeo aí, é nóis Vamos lá, galera Alguns alunos meus que vão executar aí o exercício, tá certo? Então acompanha aí pra vocês verem como é que funciona A gente vai estar usando quatro bolas, tá? E três cones pra poder demarcar Você pode estar fazendo ele no futsal ou no futebol Ou aonde você estiver que tem pra você treinar, tá certo? Beleza? Então acompanha o vídeo aí Eu vou dar um passo pro Enzo aqui Ele vai receber desse lado aqui, certo? E aí a gente vai fazer aqui três passes de esquerda E depois finalizar com a perna esquerda Depois na volta a gente faz com a direita Então ó, dê um passo pra ele Isso, devolve, devolve E agora finaliza com a perna esquerda Depois de finalizar com a perna esquerda Vai posicionar novamente Faz com a perna direita Perna direita Perna direita Isso e finaliza com a perna direita Lembrando, cada espaço entre os cones Nós devemos fazer um passe Então terminou ali Volta e vai fazer de novo com a perna esquerda Tudo em sequência Aqui a gente tá parando pra poder dar uma explicação Mas é tudo em sequência Isso, volta lá Vai pra direita agora Pra finalizar a última Certo? Capricha E finaliza Boa, isso aí Então faz dessa maneira Dando sequência Quatro chutes em sequência Beleza? Beleza? Tchau. E se eu disser isso, isso vai ser grande em minha cabeça e eu comecei a pensar... É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Falinha. Treina bastante aí. Tenho certeza que esse exercício vai ajudar muito vocês a melhorar a finalização com a perna direita e com a perna esquerda, beleza? Fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui!